Vamos lá gente, atenção, como eu disse pra vocês, o jogo só acaba quando termina, então tudo pode acontecer aqui no nosso galpão ainda, vamos lá Dos 57 esportes olímpicos e paralímpicos, quantos você aposta que eles conseguem falar em 30 segundos? Essa tá delícia hein gente, acabou de rolar aqui ó, dos 57 esportes olímpicos e paralímpicos, ah não, rolou esporte de inverno né, não vale Tem que ser esportes olímpicos e paralímpicos, quantos você aposta que eles conseguem falar em 30 segundos? Por favor, todo mundo responde e todo mundo vira pra mim, quero ver, quero ver, quero ver Pelanza diz que Anny é capaz de responder 5, Baronesa diz que Rogério é capaz de responder 6 E Carol diz que Mussunzinho é capaz de responder apenas 3, com isso é a vez do Rogério responder Rogério, daquele jeito hein, 30 segundos pra você em 3, 2, 1 Futebol, vôlei, handball, futebol, vôlei, handball, corrida, natação e natação Vai amor, vai Espera aí, natação Vai falando Tênis, beisebol Mais um, fala mais um Vai falando Vai garantir, vai Beisebol, natação E tem aquele também do Ai, c**** Qual palavrão Estamos ao vivo, Rogério É, natação, beisebol E... Acabou o tempo É, amor, você falou Acabou o tempo, vamos conferir Já não sei se acertou, se não acertou Não acertei, pode afundar Será que acertou ou não acertou? Acertou sim E aí, gente Vamos checar Baronesa, você acha que ele acertou ou não? Sim Você acha que ele acertou? Eu fico nervosa, tô aqui olhando pra eles A situação deles tá demais Você falou, amor Será, gente? Ele só tinha que acertar seis Vamos lá O jogo pode acabar agora, hein? Tudo pode acontecer, porém O jogo pode terminar agora Vamos ver Checando nas alturas Baseball, você falou Porém, não é um esporte olímpico Ginástica Errei Funda Calma Corrida, você falou Mas faz parte do atletismo, né? É, corrida é uma coisa só Mas a gente vai validar a corrida, tá? Com atletismo Calma, amor Com isso, Rogério Você acertou os esportes olímpicos e paralímpicos Oh, meu Deus do céu Você acertou Vamos lá Você acertou os seis Eu escutei Eu contei nos dedos Pergunta Quem vai mergulhar? Anny ou Mussunzinho? Essa pergunta é pra você, baronesa? Infelizmente, Mussunzinho Mussunzinho Vai pro último mergulho Último e final Porque com esse mergulho A gente termina a nossa O nosso game aqui no galpão de provas Vamos ver o que vai acontecer agora Aquele último mergulho Por favor, encolhe a mão Mussunzinho, não esquece de deixar a mão perto do corpo Encolhe Aquele último mergulho Já com cara de quem tá acostumado Mas antes do Mussunzinho descer Eu queria dizer Que a gente está Entre os assuntos mais falados do Twitter Não podia ser diferente, né, gente? Filha Então pense na galera do Twitter Vendo esse momento Você dá aquele mergulho especial Vai, só vai Estica a perna pro Sunzinho O máximo que você puder Que é pra segurança, na verdade, tá? Tô te posicionando Pra você ficar seguro Aí sim E com esse momento lindo de mergulho Anny E Pelanza Baronesa e Rogério Vocês estão classificados Pra grande final amanhã Ao vivácio Concorrendo um carro Zero, zero, zero Aqui no galpão de provas Eita, delícia Só tá faltando um tiquinho Pra vocês botarem a mão Num carro zerinho, zerinho Ai, como eu gosto Mas a gente fala mais Sobre isso amanhã Por enquanto A produção vai soltar Todo mundo das traquitanas E na sequência Vocês podem voltar Pra Mansão Power Tomar um banho gostoso Contar novidade Pros amigos E descansar Muito obrigada Viu? Parabéns Valeu, buçunzinho Valeu Valeu muito